E é com o apoio de iServices, com mais de 30 lojas em todo o país. Há lojas em todo o lado. Na sexta-feira percebi, porque é que nunca me dei de cedo, não é a sexta? É que os programas de televisão interessantes, e não estou a falar do 5 para a meia-noite, nem mesmo, começam todos tarde, como os preços da meia-noite. Mas eu não tinha ideia que os preços da meia-noite fossem um programa que mexesse assim tanto contigo. Então, quando os convidados são estes, sim. Para discutir estes temas, sobretudo a juventude e como é que a juventude vai atravessar o verão, temos connosco a Margarida Graça Santos, que é médica, médica de medicina interna e familiar, e é uma jovem. O Filipe Frois, que é médico e coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos. A Carolina Patrocínio, que é apresentadora da SIC. E o Agir, que é músico e programador musical. Não sei porque tu riste ali. Acho cómico, é sim aquela combinação inesperada. Médicos, um músico e a Carolina Patrocínio, que trabalha ali e a passar no corredor, e estava mesmo à mão. Com uma combinação destas eu não podia ir dormir. Só não percebo porque é que o Agir e a Carolina foram convidados na representação dos jovens, visto que têm 33 e 34 anos, respectivamente. E não, não se sintam ofendidos com isto. E olha a Filipe, eu sinto uma jovem, desculpa lá. Ó Filipe, mas tenho que o dizer, eu também sinto, mas com 35 sei também que sou velha. Eu sei que é difícil, mas temos de assumir que já não somos jovens há muito tempo. Já não temos direito a desconto no cinema há pelo menos uns 10 anos. E cartão jovem. Nada, aliás, eu diria que estamos mais próximos do desconto sênior do que daquele desconto do cartão jovem. Mas pronto, na verdade eu sei porque é que não conseguiram arranjar um único jovem para estarem direto naquela noite. Porquê? Porque àquela hora estão todos em festas ilegais, não tinham disponibilidade. Então tiveram que ir a estes dois maduros e convidá-los para vir. E eles lá fizeram o esforço de estarem acordados à meia-noite de uma sexta. Um jeitinho. Carolina, como é que vê a sua geração? Por exemplo, em sua casa são várias irmãs. Já estão todas vacinadas? Como é que as mais novas, por exemplo, olham para a questão da vacinação? O que é que dizem? Têm estas dúvidas, por exemplo? Nós somos seis irmãs e as três mais velhas já estão vacinadas, pelo menos com a primeira dose, que é o meu caso. As mais novas ainda não, porque ainda não se encontram também dentro da faixa etária que é suposto, têm 17 e 19 anos. A 19 já poderá inscrever-se e será a chamada. Há calma, afinal Carolina foi convidada como representante de família numerosa com filhos adolescentes. Talvez assim faça mais sentido. É uma pessoa de 34, sim senhora, mas que de vez em quando convive com uma irmã de 17. Não, pensando bem continuar, não fazia sentido. Olha, o programa pode não ter servido muito para a maioria do público, mas serviu para a Carolina poder avisar a irmã de 19 anos de que já pode fazer o autoagendamento. Porém, depois fui ver e na verdade não pode. Bernardo Ferrão, estavas enganado. É só a partir dos 23. Portanto, informações erradas não vieram da Carolina Patrocínio, atenção, vieram do moderador. Mas eu sinto sobretudo que este programa serviu para combatermos um preconceito. Mas qual preconceito? Aquilo de acharmos que a juventude são todos uns inconscientes? Não, não, não. Esse ainda não combatemos. É aquele de acharmos que as irmãs Patrocínio, só porque são lindas, não são inteligentes. Pois. Todas são pró-vacinação e, portanto, estão a aguardar o método natural. Já lá vamos. Pró-vacinação. Não há maior prova de inteligência hoje em dia, não é? Esqueçam os testes de cair, não sei o quê, basta perguntar. És pró ou contra-vacinação? É que ser contra-vacinação é mais ou menos como ser, sei lá, antibrócolos, não é? Está mais que provado que faz bem, quer queiras, quer não. Portanto, não vale a pena insistir. Por outro lado, intrigou-me esta coisa do método natural. A família Patrocínio tem uma taxa de natalidade tão elevada que a Carolina pensou que o tema eram métodos para engravidar, não é? Ou partes, não é? É sempre o método natural. Se calhar faria mais sentido. Como é que num segundo verão em que a vacinação avança e daí também, não estas dúvidas, mas esta resistência ao verem a vacinação avançar, mas não veem as restrições a serem ajustadas. E, portanto, vamos para um verão em que temos que pagar a conta no restaurante às 10 da noite, não existe qualquer possibilidade de clubbing, de convívio social e, portanto, as portas estão de tal forma fechadas e o que é que se pede aos jovens? Os jovens querem conviver, querem criar amizades. Finalmente, que alguém toca na ferida, não é? Andamos há um ano e meio em pandemia e ninguém tinha falado ainda das possibilidades de clubbing. Eu não percebi essa indignação da Carolina era por ter de pagar a conta às 10 da noite ou simplesmente por ter de pagar a conta, não é? Nos restaurantes. É que o cenário complicou-se de tal maneira para a restauração que agora é mais difícil oferecerem jantares aos influencers, não é? Mas, finalmente, percebi porque é que a Carolina faz parte deste painel, não é? Foi na qualidade de portuguesa que mais apreciou o verão. Faz sentido. E valeu a pena ter ido porque nos proporcionou a todos a oportunidade de ouvirmos da boca da jornalista do Expresso, Ângela Silva, uma pergunta que nunca pensámos possível. Carolina teve de férias em Formentera, as redes sociais contam-nos tudo. Eu pedia-lhe que nos falasse um pouco das semelhanças e das diferenças entre a noite de lá e a noite de cá. Era giro que a Carolina respondesse assim mesmo à letra. Olha, Ângela, a principal diferença é a música. Eles lá passam mais reggaeton, que eu pessoalmente não aprecio. Por outro lado, as espanholas produzem-se muito mais que as portuguesas são lindas, não é? As portuguesas são mais desmazeladas. Então aquilo é só gente gira, muito bom ambiente, compensa comprar uma garrafa e ficar na zona privada. Infelizmente, ela respondeu a sério. A Espanha, neste preciso momento, está a viver de forma muito mais aberta do que nós. Eu, quando estive em Formentera, nos feriados de junho, tive que apresentar testes negativos, PCRs à entrada e à saída, no que toca aos restaurantes, de forma muito mais aberta do que cá. Restaurantes que viravam, não discoteca, não este clubbing, mas com possibilidade de dançar e de circular também. Ah, eu de dançar não tenho saudades nenhumas, mas de circular sim, tenho imensas saudades de circular. Vocês também dizem Formentera, eu digo Formentera. Tu dizes à espanhola, não é? Pois, eu não sou beta, lá está. Pai, eu digo Zambujeira do Mar, desculpem. Eu vou ter de ir à Formentera barra Formentera, como quiserem, está a vista, porque sinto imensa falta de circular. Eu sei que à primeira vista dá-nos vontade de rir, imaginar o pneumologista Filipe Freus à conversa com a apresentadora Carolina Patocinho, neste contexto, não é? Porque o universo dele é mais este. Recentemente foi publicada uma carta muito mais importante, numa das mais prestigiadas revistas mundiais, que é o Lancet. Para a Carolina, a revista internacional mais prestigiada é, sei lá, a Sports Illustrated, não é? Mas a verdade é que eles nem destoaram assim tanto um do outro e até conseguiram conviver em harmonia, sem circular tanto como nos restaurantes de Formentera, é certo, mas conseguiram. Houve apenas uma pequena queixa de Filipe Freus aos jornalistas. Olha, boa noite. Estava à espera que fosse dizer que era mais um jovem que estava aqui. E, afinal, tive a ser. Eu percebo a expectativa, eu percebo a expectativa dele, até a partir do momento em que, com 34, podemos ser jovens, porque não aos 59, não é? Já vale tudo. Somos todos até aos 80. Mas atenção que, de repente, pode ter surgido aqui um novo bode expiatório para a pandemia. Depois da culpa ser dos cidadãos em geral, dos velhos em particular, dos jovens, do Sporting, dos adeus ingleses ou do Luís Filipe Vieira, eis que a propagação do vírus encontrou um novo culpado. Carolina, como uma apresentadora de televisão, como figura pública, com muitos seguidores exatamente nas redes sociais, sente alguma responsabilidade em ajudar a passar a mensagem para os jovens, seja pós-sensibilizar para a vacinação, seja pós-alertar para os eventuais riscos de serem afetados? Claro que sim. É um papel ativo que os influencers nesse campo têm que fazer. Mas tem efeito pouco ou não? Estamos muito mal se agora, de repente, forem as influencers responsáveis por levar a gente a vacinar-se. E depois os médicos serviram para quê? Aconselharem as pessoas a comprar um colchão EMA com 10% de desconto usando o código Filipe FROIS10? Eu, por acaso, tenho aqui uma boa sugestão para levar os jovens a vacinar-se. Qual é? Quero saber? Bom, obrigada pelo vosso exnuindo interesse. Perguntámos logo. A minha sugestão é a seguinte, os pais mandam-nos ir e eles vão. Caso contrário, não entram lá em casa que aquilo não é uma pensão. Tem regras, meu menino. Isto não é um hotel. Já estás a treinar aqueles sermões que vais dar aos teus filhos quando eles andarem na faculdade, não estás? Para cá se estava. Pois, percebeu-se. Mas às tantas eu começo a ter até no meu grupo de pessoas mais chegadas, pessoas que eu acho que são instruídas, que estão minimamente informadas e que partilham coisas. Vocês têm amigos, por exemplo, que têm um assumido que se recusam a vacinar? Vários. E que partilham vídeos que eu fico e de sites e de coisas que eu acho que é muito fácil perceber que aquilo não é para ler. Carolina, e esses amigos que não querem vacinar-se é porquê? Dizem, explicam porquê? Uns negacionistas. Negacionistas, ou seja, o Covid não existe? Não existe, sim. É uma gripezinha, como dizia o Bolsonaro. Exatamente, e são muito ativas nas redes. Cá está, cá está. Deste flagelo ninguém fala dos amigos que se assumiram durante a pandemia. Digamos que em vez de saírem do armário, saíram da cave e depois voltaram rapidamente para lá. Ainda vivem nas trevas, não chegaram ao iluminismo. Todos os grupos têm alguém assim. Há sempre esta conversa. Então, Bruno, o que é feito dele? Ah, não sabes, Filipe, ou Bruno, não está nada bem. Começou a frequentar grupos de Facebook sobre vacinas e o 5G e nunca mais ninguém ouviu. O que até é bom, porque ele anda sempre sem máscara, não é? Pelo menos na parte das pessoas que me tocam, nem é tanto por negarem o Covid em si. É mais aqui a parte das vacinas e que isto é desconhecido e que não se tem estudos a longo prazo. E eu depois pergunto-me então, e os aicos que vocês fumam e os batidos da Prozis têm coisas a longo prazo? São de alta qualidade, acho. Os não de vida, mas não têm estudos a longo prazo também. Acho que é grande consumidor. Carolina Bem, a defender os batidos da Prozis num programa de prestígio na Cic Notícias. Já a jornalista Ângela Silva, sem querer, deu uma boa ideia. Os jovens normalmente até gostam é de arriscar e de experimentar as coisas novas. Cá está, se a vacina da Pfizer começar a circular como sendo uma droga proibida, não é assim, numa pastilha, todos os jovens vão querer experimentar. Uma droga nova. Para isso acontecer, tem é de abrir as discotecas. Ah, pois, convém. É tudo muito rigoroso e se for preciso para entrar em Portugal é tudo proibido, mas pode-se entrar à vontade e não há pessoas... Portanto, é esta incoerência que não se percebe então, mas não se pode... Não pode ir almoçar e jantar, mas pode entrar para o aeroporto adentro. Parece que nós nos portamos melhor e somos mais penalizados. Parece que nos portamos melhor. Nós somos mais penalizados, vamos a Formentera e podemos fazer a festa que é que é lá. Temos que ir todos para Formentera. Filipe Freus. Que uma boa conclusão. Filipe Freus e tudo. Adia às consultas e vai. Eu adorava ver este grupo a curtir um sunset em Formentera. Já não se diz curtir, não é? Nota-se que já não é nova. O que é que se usa agora? Nem sei. Eu já estou desatulizada. Não sou nova como era aos 34. Portanto, aquelas longas conferências de imprensa já não... É impossível. É impossível. É impossível. Até por outra coisa que é, sendo até sempre no mesmo cenário, na mesma coisa, nós muitas vezes até nem tivemos com som na televisão, nem percebemos se aquilo é dois, se é dois, já é há dois dias. Portanto, às vezes aquilo nunca parou, na verdade. Pode ser. Para nós nunca parou. Aqui está uma bela ideia deixada pelo Agir, para as conferências de imprensa da DGS, que tal mudarem o cenário de fundo, não é? Sim, está para mudar os fundos do Zoom, porque não. Exatamente. Próxima quinta-feira, Graça Freitas, com uma boia Flamingo e Marta Temida beber uma água de coco numa rede, chama a atenção e talvez assim consigamos então que os jovens ouçam a mensagem. Eu acho que foi isso que o Expresso da Mãe à Noite tentou fazer, não é? Mas o plano falha logo à partida, porque os jovens não vêem o Expresso da Mãe à Noite. Agora vão ver, falaste nisso. Não podem ser à noite. Ainda assim foi louvável a tentativa. Agora, lamento que o mais importante tenha ficado por perguntar. Eu, no meu agregado familiar, tenho quatro filhos. Tenho quatro filhos em quatro escolas diferentes. Não é? Não é? Pobrezinha. Eu não recebo um e-mail de um isolamento de uma criança, de uma turma diferente e com turmas inteiras para casa. Porquê? Quatro filhos em quatro escolas diferentes? Porquê? Que sentido faz? E porquê que o Bernardo Ferrão não perguntou? Eu agora vou ficar a pensar nisto para sempre. Como é óbvio. Carolina, diz-nos. Estou chocada. Imagina a logística. Tu tens dois e estão os dois na mesma. Amanhã, deixa-te sair duas horas antes. Não consigo imaginar. Até fico com calores. Será que nunca troca? Deixa na escola errada. Ah, este era o da escola. Ah, ainda por cima as filhas delas são todas iguais. É muito possível. Extremamente desagradável com o apoio de iServices. Reparação na hora de smartphones, tablets e macbooks. Saiba mais em iServices.pt. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.